Oh, morena linda, se quer me amar, sou o amor da sua vida Vai me iludir, abra a porteira da partida Vê se vai querer sair logo da sua vida Composição Tá já o compositor, não tem que respeitar, bebê Eu tenho vergonha de falar Que eu tô apaixonado e arriado Caí no laço, essa morena soube me ganhar Eu tô no beijo, sem saída, sem saber sair Mas como eu vou tirar você de mim? Como eu vou tirar você de mim? Oh, morena linda, se quer me amar, sou o amor da sua vida Vai me iludir, abra a porteira da partida Vê se vai querer sair logo da sua vida Mas oh, morena linda, se quer me amar, sou o amor da sua vida Vai me iludir, abra a porteira da partida Vê se vai querer sair logo da sua vida Eita, quero convidar o vaqueiro Fernando Ferraz Vem cantar comigo, meu irmão Eu não vou não Eu tenho vergonha de falar Que eu tô apaixonado e arriado Caí no laço, essa morena soube me ganhar E tô no beijo, sem saída, sem saber sair E como eu vou tirar você de mim? E como eu vou tirar você de mim? Oh, morena linda, se quer me amar, sou o amor da sua vida Pra mim, do dia, abra a porteira da partida E esse vaqueiro sair logo da sua vida Oh, morena linda, se quer me amar, sou o amor da sua vida Pra mim, do dia, abra a porteira da partida E esse vaqueiro sair logo da sua vida Se quer amar o seu amor e a sua vida Pra mim no dia da morteira da partida Esse vaqueiro sai logo da sua vida